bom dia galera tudo beleza com vocês e tudo sossegado bom dia pra mim mas pra quem vai tá assistindo o vídeo pode ser bom dia boa tarde boa noite ou boa madrugada vai saber o pessoal assistindo em vários horários pessoal esse dia atrás eu falei num vídeo meu eu tinha vários componentes é desde dvd é rádios de carro antigo é é o coisa que eu vou achando e eu vou guardando e são coisas assim que por algum projeto é que a gente for fazendo né tem como você está utilizando esses materiais é eu tenho um motorzinho aguardado faz anos já eu não sabia do que que era aí hoje eu vendo o motor que eu desmontei aqui o equipamento que eu desmontei estava vendo é eu descobri da onde que saiu esse esse motorzinho é e eu tenho vários outros é tipo lá naquele cantinho embaixo lá tá vendo cadê onde deixa colocar meu dedo aqui ali ó aqui ó tá vendo tem dois computadores ali velho achei na beira da rua mas tem nem todas as placas é os hds tá tudo ali ainda também eu tenho que ficar desmontando isso eu não tô tendo muito tempo nem vocês podem ver aí que até o meu canal também sem vídeos aí eu tô ficando sem tempo de estar gravando e tal tá desmontando esses equipamentos e quanto mais é tá fazendo os meus projetos aí tá em andamento ali a saveiro né saveiro g3 ali no papelão panamá ali papel panamá né tá devagar mas vai sair se deus quiser um dia e o que eu desmontei hoje aqui um vídeo rapidinho só vou mostrar pra vocês foi um microondas é aqui tá todo desmontado já né a parte de baixo aqui dentro aqui é onde vai aqui onde vai o monitor e aqui a capa dele ali tá tampa era um fio e pessoal o que eu quero ó eu quero mostrar pra vocês são as pecinhas que tem dentro dele essa aqui são chavinha só de liga e desliga vocês podem estar usando aí é em repente importa alguma coisa que vocês querem que acenda ou apague uma luz enfim várias várias coisas dá pra tá fazendo são três chavezinhas dessas duas aqui uma que caiu né é fora os parafusos né quantidade para você consegue tá reaproveitando aí em algum outro projeto pedaços de latas assim que sei lá se utilidade o motorzinho que eu falei pra vocês que eu tenho há anos guardado é esse um igual esse daqui ó e isso aqui é um motorzinho de de microondas que ele gera uma alta tensão de energia também alta não mas chega aí uns 8 volts mais ou menos você conseguir girar ele porque ele tem umas engrenagemzinhas aqui dentro engrenagemzinhas pegou estranho né é tem mais engrenagens aqui dentro que quando você gira aqui ele aumenta a rotação do motor ou seja quando o motor tá rodando rápido lá dentro o prato do microondas tá bem devagarzinho né vendo do lado ao contrário aí tem assim também ó pinos onde você pode aproveitando vários pinos aqui tem um motor da hélice achei engraçado é o projeto desse motor que o o induzido dele é o próprio motor ea bobina de enrolamento é essa aí onde vocês estão vendo fora do motor legal né então ela gera um campo de energia e mandando aqui para essa parte do do chapa o joelho fica muito tempo agachado do joelho ele cria o campo magnético aqui e manda através dessas duas laterais aqui ó é criando o campo de força em volta do motor aqui ó o motor em si ele é aqui ó o que gira legal muito legal isso aqui ó e daí eu não ó tá tudo emendado aqui os fios conexão com esse motor mas esse outro motor mas a lâmpada ó o pro vizinho tudo ela tá funcionando eu testei e a parte aí que não tem mais aqui ó o transformador né 120 220 60 hertz aqui tem um capacitor o capacitor grande aí não acho que aqui é um a fusível não relezinho antes que mais ele queima aqui e o que o luiz felipe falou no canal dele pra fazer um temporizador e eu achei que ia dar pra mim fazer também é é com monitor do do microondas mas esse monitor ele tá com problema ele não tá marcando ele em cima certinho as digital dele aqui a a numeração eu coloquei na tomada e ele não tava funcionando infelizmente é porque senão daria para aproveitar colocar uma lâmpada e colocar uma lâmpada e vamos curar daqui duas horas que a casa desliga aí você conecta ela aqui dali duas horas ela desligaria mas esse daqui não tá funcionando gente infelizmente eu ia fazer um projetinho bem legal que a minha esposa sai para trabalhar com a neném e eu não coloquei lâmpada fora ainda então ela colocaria aqui 20 minutos 10 minutos sairia dali 10 minutos a lâmpada desligaria entendeu mas infelizmente não tá funcionando mas tem algumas coisas aqui que dá para aproveitar mais um transformador zinho capacitor é um bipzinho ali ó que faz o sinal o apito né esse pretinho aqui ó ó ali ó então são algumas pecinhas aí algumas pecinhas aí que dá para estar usando alguns resistores que dá para usar nas leds dos projetos que eu faço aí das minis então dá para tirar os esses o resistor zinhos ali aí tá usando no minhas minis aí então é mais um produto aqui que eu mais um equipamento que eu desmontei ai a parte mais interessante pessoal que tava esquecendo meu deus isso aqui é a parte legal para vocês que nunca viram dentro do microondas o que forma a microondas é essa é toda essa essa parnafelale aqui ó aqui entra a a eletricidade né e aqui tem tipo uma bobina aqui dentro isso daqui esses dois preto esse daqui é um ímã e o outro lá também é dois ímãs então deixa eu ajeitar bem certinho ó aqui é um ímã aqui é outro ímã dois ímãs certo ali no meio ele tem um sei lá é um é isso que vocês estão vendo ali ó tipo um tubo né não sei o que tem ali dentro ainda não desmontei aqui ele tem tipo uma palha de aço sabe aquelas palha de lavar panela palha de aço e daí esse pino aqui que eu acho que é onde sai as microondas dele né então provavelmente os dois ímãs aqui com mais essa deve ser uma bobina ali enrolamento de bobina alguma coisa assim não sei é depois que eu desmontar vou tá falando para vocês até dó desmontar né bem feitinho bonitinho e tal vai que tá funcionando e eu consiga vender também mas é mais interessante eu desmontar para mim saber o que que é e tá passando para vocês também mas essa é a peça que forma a parte do microondas aqui em cima tem mais um não lembro o nome dessa peça aqui mas ela tá aí ó então isso daqui parece um uma chama de isqueira alguma coisa assim né vai sair fogo aqui não mas é só a parte do microondas aqui a parte traseira a câmera é a câmera frontal do celular por isso tá aparecendo ao contrário para vocês aí mas dá para vocês ver galera é isso aí se inscreva no canal de aquele joinha né aquele joinha assim legal não custa nada nada para vocês e para mim tá ajudando bastante o meu canal é e se inscreva no canal compartilhe repente algum amigo deu que tem aí o microondas desse compartilhe com ele que ele pode estar usando motorzinho as tomadinha ali os relezinho um bastante coisa o motor bastante coisa e dá para estar se aproveitando né então compartilhe o vídeo aí do ladinho assim onde você se inscreve vai aparecer um sininho clica nesse sininho que toda vez que eu colocar um vídeo aí vocês vão estar podendo ver também os vídeos e tal e acho que os próximos que eu vou desmontar vai ser os computadores ali e eu tenho mais um outro lá dentro que eu vou estar desmontando também daí eu vou estar reunindo todas as peças com mais as peças que eu tenho antigo é que já tinha desmontado então vou estar desmontando ali tem um som antigo duas caixas quatro caixas né duas de cada som e aqui pessoal não tô tendo tempo que eu tô na chácara eu tô mexendo bastante na 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 parte de limpeza em volta de casa que aqui eu já limpei ali tem um galpão velho ali que eu tenho desmanchar tô querendo desmanchar aquele galpão e lá tá o fucão em cima de quatro tocas rodas tão pintado aqui atrás parte de suspensão de freio dele tá aqui também atrás dessas tábuas ali e assim o dia é correria aí tá o tuistão também tem algumas coisas para fazer nela aí eu não mostrei pessoal mas é eu troquei coroa pião corrente pastilha de freio da frente aqui é só postei as fotos no twitter aí que twitter no instagram a twitter nem tenho twitter é então para vocês que assistem os vídeos e não conseguem não estão inscritos no instagram vai lá no instagram se inscreva lá é de ney elise bianca é para você estar me acompanhando pelo pelo instagram eu posso mais fotos que é mais fácil para mim tá postando as fotos do que é tá fazendo os vídeos até porque meu computador está estragado notebook da minha esposa não tá funcionando também e já mandei arrumar mas estragou de novo então falei vai ficar encostado vou ficar só com o celular beleza galera mas não deixa se inscrever no canal compartilha os vídeos e deixa aquele like aqui e